Bom, galerinha, eu tô aqui no começo do vídeo pra pedir o like, porque é muito importante mesmo, galerinha. Então, mano, arrebenta o botão de gostei, meu, se você tá comigo nessa guerra, nessa batalha, galera. Porque eu quero ver quem realmente tá comigo, mano, sério. Se você deixar o like e comentar, sou inscrito e tô com você, Boruto, eu sei que eu posso contar com cada um de vocês. Então eu quero ver quem realmente tá comigo, quem realmente é um ninja aqui da Vila da Fora e quem vai me ajudar nessa grande guerra que tá por vir, galerinha. Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal e ativa o sininho, beleza, galera? Então é isso aí, manda esse vídeo pra três amigos seus, porque é muito importante mesmo vocês ajudarem a divulgar, beleza? Então é isso aí, galerinha, fiquem com o vídeo! Banjo! Ai, hoje eu tô muito feliz! O meu Banjo chegou! Eu vou poder tocar muito ele no meu casamento! Imagina eu tocando, tocando, tocando... Aí todos os convidados chegam... Eu amo o meu Banjo! Ai, meu Deus do céu, se calma, vai ver eu vou tocar no banjo. Ai, onde que eu ponho esse Banjo agora? Ele não pode ver, ele vai me zoar. Vou entrando! Ai, ele vai me zoar se ele me ver tocar no Banjo. Não, 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 onde eu vou vai no armário. Tô entrando, Boruto! Vem cá, Boruto, eu quero falar com você, vem cá. Oi, Boruto! Tive que me esconder no banheiro. Ai, ele não pode me ver com esse Banjo, ele vai ficar me zoando muito. Cadê você, Boruto? Cadê você? Pera aí, eu tô me arrumando, o que eu faço? Oi, Boruto! Oi! O que é isso? Nada! O que que é esse Banjo aí? Não, não, não é um Banjo! Por que você comprou um Banjo? Por que? Pra tocar no meu casamento! E você tá gastando dinheiro com isso, em vez do casamento? Não, relaxa, isso daqui é o seu dinheiro. O quê? É, eu comprei com o seu dinheiro, no seu cartão. Por que você comprou com o meu dinheiro? Ah, por que com o meu dinheiro eu tô gastando com as coisas do casamento, né? Ah, é? Então, pera aí, olha só. Eu acho que eu tô achando alguma coisa aqui embaixo. Pera aí, pera aí. O que que é esse aqui, esse cartão chamado B, né? Como você sabe que o meu cartão fica debaixo da minha cama? Não sei de nada! Como você sabe que o meu cartão fica na minha cama? Nada não, relaxa! Só vou fazer umas comprinhas com esse cartãozinho. Me dá o meu cartão de crédito! Você jura que vai parar de fazer isso? Ai, juro! Então eu vou colocar lá... Ah, eu vou te dar isso aqui, vai. Pega, vai. Deus, viu? Nunca vi. Mas, tio Saski, eu tenho que falar duas coisas pra você. Hum, vai. Chegou a aliança da sarada. Ah, zero, mostra, mostra. Olha isso. Nossa, e você... Ela foi muito cara que o Saski! E você comprou com o seu cartão, né? É, isso aqui foi com o meu cartão, porque foi muito caro. Muito mesmo. Ah, tá, ainda bem. Pensei que você ia já fazer isso com o tio Saski. Ah, não. Claro que não, Saski! Eu sou um cara sério! E você fica brincando com a minha cara, né? Por que você tá com um chapéu? Moldar! Não, não é nada disso. Eu tava aprendendo a moldar o meu... O meu Suzano e fazer outros tipos de armadura. Aham! É, sério? É claro que você tava fazendo isso, né, tio Sasuke? Para, para, tá. Tá, tudo bem. A gente pergunta uma coisa, já que a gente tá falando da Sarada, ela tá bem depois daquele ataque que teve aqui na vila? Tá, tá tudo bem, mas o Saruto... O Saruto lutou contra aquele Momoshiki ontem, né? Ele tá muito fraco. E o cara realmente conseguiu sugar toda a energia do Saruto? Sim, ele não consegue mais ativar os olhos que ele tinha. Todo o poder dele foi esvaziado, praticamente. Mas eu acho que quando ele se recuperar mais, ele vai conseguir. Quando ele, tipo, sair do hospital, ele vai conseguir ativar de novo. Porque ele é forte, né? Ele não vai perder os poderes assim tão fácil. Para que ele consiga e não tenha que depender dessa marca mais. Imagina que problemas vai ter mais com essa marca. É, mas pelo que o Saruto falou, o próximo vai ser eu, né? Aquele Momoshiki que é a minha marca agora. Então sempre foi um plano delícito, Saruto. Tipo, colocar as marcas na gente, para a gente ficar forte e depois ele sugar. Sempre foi o plano dele sugar o Chakara da Terra. Sim, mas me diz uma coisa, Boruto. O quê? Por que você deixou o selo da Kaguya aqui? Então, né? Você prometeu para mim que era um esconderijo muito bom. Mas é muito bom, é do lado do baú. Do lado do baú? Ih, ninguém vai ver, ó. Porque, ó, ele não pega, a janela não pega ele e ninguém vai entrar na minha casa. Ah, já esqueceu que um monte de inimigo sempre entra na sua casa? É, eu acho melhor você ficar com isso, então. Deixa que eu fico com isso, pelo amor de Deus, né? Ai, meu Deus do céu, ninguém confia em mim para nada, né? Só porque eu escondi aquele Chakra daquele inimigo embaixo da escada, ninguém confia em mim, nos meus esconderijos, né? Né, Boruto? Meu Deus, Boruto, você faz essas coisas. Tá, o Toneli tá tudo bem também, tá? Eu ia perguntar, ele tá bem? Tá, o Toneli tá bem e você pode, não precisa se preocupar mais com ele, tá? Tá, mas eu não entendi. Por que você quis tanto trazer ele para a Terra? Pois ele é forte. É, ele é forte, mas será que ele vai ajudar a gente? Não sei se você sabe, né, Boruto, mas ele também consegue usar esse seu modo azul. Quê? E usa o modo azul também. Ele consegue usar o modo azul? Yes. Mas pera, se eu não me engano, o que aconteceu lá na lua que você me contou, foi que ele pegou os olhos da minha tia, não pegou? Sim, sim, transformou no T-Segan. Então, mas será que ele tem os olhos ainda? Será que ele ainda consegue entrar nesse chakra azul? Talvez, talvez, eu não sei. Eu tenho que interrogar ele depois ainda. É, mas a gente tem que ver se a gente pode realmente confiar nele, né? Mas eu acho que a gente pode, porque ele segue meio que... Tudo que o Ramura queria. Já que o Ramura confiou em mim o poder dele, eu acho que ele vai meio que me seguir, digamos assim. Sim, eu acho que sim, eu acho que sim. Tá. Eu agora vou dar um jeito de esconder isso aqui, onde nem você vai saber onde que é. Ah, mas você vai esconder o seu lamento da Kaguya? Vou. Aonde você vai esconder? Mas onde você vai esconder? Ah, relaxa, Boruto, relaxa. Vai ser um lugar onde você nunca irá ver. Tchau, Boruto! Peraí, peraí. Tio Sasuke, volta aqui. O quê? Volta aqui. Por que que chegou mais coisa se as coisas do casamento nem foram marcadas ainda, a data? Ah, é verdade. A janela tá em minha casa! Eu esqueci de falar isso pra você, Boruto. O que que tem a janela? Depois tu compra outra, tá, Boruto. Eu esqueci de falar que eu marquei o casamento pra daqui uma semana. O quê? Os casamentos seus. Você marcou meu casamento pra daqui uma semana. Sai, 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 sai. Pra daqui uma semana. Sai, sai. Por que você marcou meu casamento? Porque eu sou o pai da Sarada. É, mas ela vai casar comigo, não com você. Daí, o que que tem? Tio Sasuke! Não, não vem com essa, não. Ai, meu Deus, tá, mas... Eu tô com medo, Sasuke. Imagina se a gente tá lá, tipo, fazendo a cerimônia, sei lá, o Kawaki chega. Não, relaxa. A gente vai fazer em um lugar que tem muita proteção, tá? É, muita proteção, mas... Você sabe que vai ser uma concentração de pessoas muito grande. Se ele chegar lá e mandar algum juts, alguma coisa, ele vai matar muita gente. A gente tem razão. Mas você é o Hokage! Você tem... Eu sei que você vai conseguir liderar tudo isso muito bem, né? No dia do meu casamento? Qualquer coisa, vai ser tudo culpa sua. Vou ir lá. Tchau, Boruto! Você me... Ai, meu Deus, Sasuke me irrita muito. Muito mesmo, tá? Tudo bem. Tchau, meu Deus, eu tô sentindo já. Com esse novo olho agora eu consigo sentir muito mais. Pô, esse cara tá se aproximando da vila. Tô sentindo muito mais o Kawaki agora. Ele tá realmente chegando na vila. Agora ele vai ver o que realmente é poder de verdade. Ele não sabe que eu tô com esse olho. Ele vai chegar todo o Cigabana. É hora de mostrar pra ele o que é poder de verdade. Cadê ele? Eu sei que ele tá chegando já. Aonde que ele tá? Aonde que ele tá? Aparece, Kawaki! Eu sei que você tá aqui em algum lugar. Aonde ele tá? Cadê? Sabia que você ia vir uma hora ou outra, Kawaki. Eu tava sentindo o seu chakra. Então você sente agora o meu chakra, criatura fraca. Eu sempre senti o seu chakra. Cala a boca! O que você quer aqui na vila? Eu quero brincar um pouquinho com a minha presa. Você sabe, né? Que os próximos a serem sugados do chakra é eu e você, né? Pelo Momoshiki. Ah, sim, sim. Mas ele não sabe que eu também tenho um plano. Ah, você tem um plano? E por que você serve as ordens dele, Kawaki? Por que você é tão burro? Cala a boca! Que poder é isso? Por que ele me deixa paralisado? Que maldito! Vamos ver. Vai um pouquinho pra trás aí. O que que é isso aqui? Ah! Ah! Machucou? Cadê você? Ah! Cadê você, seu maldito? Cadê você? Vem cá. Vem cá, que eu estou indo atrás de você já. O que que você quer, né? Você me deixou gol pra longe. Mais uma senha! Kawaki, você nunca vai me derrotar! Quanto eu já falei pra você parar de vir na minha vila? Ai, não sabe da minha beleza. Eu vou destruir você. Você nunca vai me destruir! Nunca mesmo! É lógico que eu vou! Kawaki, eu não queria ter que mostrar isso pra você agora. Eu queria ter guardado isso. Eu queria ter guardado isso pra quando você viesse até com a vila na guerra. Mas eu vou mostrar uma pequena parte do poder que eu tenho agora. T-Sega! O que é impossível? Você sente o meu olho novo? Tá sentindo como ele é mais poderoso? Impossível! O meu T-Sega por Ramura de seis tomões! Eu quero ver se... Eu posso ter destruído um pedaço da minha casa. Mas agora quem vai sofrer é você, Kawaki. É você! Gravidade é essa! Você consegue mudar a gravidade! Caramba! O que você tá fazendo? Tá gostando? Tá gostando? Tá gostando? Você não era o cara mais forte? Você não era o cara mais forte que existia? Eu posso bater de muito longe, Kawaki! Eu posso bater de muito longe! Eu posso alterar a gravidade da Terra! Eu consigo fazer o que eu quiser! Eu vou te transformar em pó, agora! Tá aumentando! Impossível! Tá gostando disso, Kawaki! Tá gostando disso? Por que você faz isso? O que você fez? Você abriu um buraco na realidade! O que poder é esse? Se você cair ali, você vai ser completamente apagado, Kawaki! Seria uma pena se eu te jogasse ali dentro, né? Eu estou ficando fraco, minha energista! Você vai parar de vir na minha vila, ou não, Kawaki? Não! Como você ousa falar não ainda! Como você ousa! Como você ousa! Como você ousa! Isso! Cabe comigo para a Kabe? É, Kawaki! Eu acho que chegou a hora de você morrer! Você não merece ficar vivo nesse mundo! O mundo shinobi é muito melhor sem você, Kawaki! Quais são as suas últimas palavras? Ah, minhas últimas palavras são... Se você me matar, sua esposinha morre também! O que uma coisa tem a ver com a outra? Isso não faz sentido! Isso quer dizer... Se você... Ousar me matar... Existe um selo que liga eu e a Sarada! Então... Eu morri! Ela morre também! Até isso você fez, seu maldito! Ah, que que é isso você... Para! Até isso você ouviu fazer... Com a mãe dos meus filhos! Com a mãe do meu próximo filho! Eu nunca vou te perdoar, Kawaki! Muita força! Que força é essa? Muita força é essa! 100 vezes! Ah, não! Quase você me matou! Quase! Eu não posso te matar, senão a mãe dos meus filhos morre também! Tá vendo essa água? Não, ela não cai, Kawaki! Ela não vai cair, porque eu tô controlando ela! Você, que poder é esse incrível? É um poder impossível! É um poder que o Ramura confiou em mim! O Ramura confiou esse poder em mim! Pra acabar com você! Não! E eu vou acabar com os dois! Nem que seja a última coisa que eu faça! Kawaki! O que? Você não merece ter esse chakra! Você não merece ter esse poder dentro de você! Eu vou usar o Tenro em você! Só que é o meu novo Tenro! Que você nunca vai conseguir escapar dele! Não, impossível! Não, não faça isso comigo! O que é isso? Onde é que a gente tá? Por que a gente foi para aqui? Você nem notou, né? A minha velocidade, né? Você fez isso! É, digamos que eu tô quase conseguindo distorcer o tempo com esse olho! Mas Kawaki, chegou a hora de você ter o seu chakra selado pra nunca mais incomodar a gente! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Nooo! Aaaaaaah! Aaaaaaah! Ceramento de chakra! Aaaaaaah! Aaaaaah! 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 Agora você vai entrar quietinho aí dentro dessa jaula! Uh! 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 E se você mover um músculo, eu acabo com você, Kawaki! Ah! Uh! Tá ouvindo? O que? Você fica aí quieto. Tá. Seja uma maneira de derrotar esse cara sem a Sarada morrer. Deve ter algum Kim Jutsu, alguma coisa pra deselar isso. Não é possível. Não é possível que ele se ligou com a Sarada. Eu vou começar a ler isso.